Oh pai, me permite uma observação? Sim, claro, claro. Véi, você falou agora há pouco de um moço que fez gol, quatro minutos depois de entrar em campo? Sim, sim, o André do Fluminense, impressionante, né? Pronto, era só o que me faltava. Mostre pra ele, Gilberto, mostre! Em Chapecó, Santa Catarina, a Chapecoense recebeu o Bahia. E o jogo estava se encaminhando para um 0x0. Até que aos 18 minutos do segundo tempo, Gilberto entrou na partida. Ele estava sendo poupado por causa do desgaste da sequência de jogos. Dois minutos depois, o que aconteceu? Gol do Gilberto! Gol do Bahia! 1x0 no placar! São sete gols do Gilberto no Brasileirão. Ele é o artilheiro isolado do campeonato. E ainda tentou oitava ali de cabeça. Não conseguiu, mas a bola sobrou pro Rodriguinho mandar a bola pra rede. Bahia 2, Chapecoense 0.